A faixa de Gaza pode se tornar inabitável em menos de cinco anos. A conclusão é do órgão da ONU encarregado de temas de desenvolvimento e comércio. Em seu relatório anual sobre assistência ao povo palestino, a organização explica que não será possível viver em Gaza em 2020 se nos próximos cinco anos continuarem as tendências econômicas atuais. Situada no sudoeste de Israel, na fronteira com o Egito e as margens do Mediterrâneo, Gaza é um pequeno enclave de 362 quilômetros quadrados, onde vivem 1,8 milhão de palestinos. O desemprego nos territórios palestinos ocupados é de cerca de 30%. A insegurança alimentar é alta. Uma em cada três famílias está sob insegurança alimentar. Em Gaza é muito, muito pior. O desemprego em Gaza é de 44%. De acordo com o coordenador de assistência ao povo palestino, Mahmoud El-Khafif, a economia está desacelerando. Muitas indústrias e pequenas lojas foram destruídas no conflito do ano passado. E o pior é que o dinheiro dos doadores não está vindo no volume esperado. Em 2014, a faixa de Gaza sofreu o terceiro conflito com operações militares em larga escala em seis anos, depois de oito anos de bloqueio econômico. Israel impõe um bloqueio à faixa de Gaza desde a captura em junho de 2006 de um de seus soldados, libertado em 2011. O movimento islâmico Hamas, no poder em Gaza desde 2007, atualmente mantém contatos indiretos com Israel, seu grande inimigo, para tentar alcançar uma trégua de longa duração em troca da suspensão do bloqueio.